Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Preciso estar atento a todo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira da segunda semana da quaresma, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Proclamação do Santo Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, Vós também sereis medidos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Somos todos irmãos e irmãs. Que esta seja a primeira coisa que este Evangelho de hoje nos faça meditarmos. Afinal, somos convidados a uma busca por viver a misericórdia. E a misericórdia nos lembra da família, do amor entre irmãos, do amor da mãe, do pai para com os filhos. É um apelo de Jesus à compaixão. A querer para o outro aquilo que quero para mim. Assim deve ser a família. O cuidar um do outro. Um constante preocupar com o bem-estar de todos. Assim também deve ser a grande família comunidade cristã. A compaixão nos ensina que não somos dignos de julgar e condenar. E sim, um compreender o outro com um olhar de Deus. Um olhar verdadeiramente amoroso. Um olhar para si mesmo. Uma percepção de nossos limites e falhas. E uma busca por não fazer para os outros o que não gostaríamos que fizessem para nós. Não queremos ser julgados. Não queremos ser condenados. Queremos sim ser perdoado. Queremos o amor. Queremos o que é bom. Queremos para nós o bem. Precisamos querer para o outro também o bem. Este é o princípio do reino de Deus. Todos vivendo o bem. E o caminho para este, todos estarem bem, é um amor como o amor do Pai. Um amor misericordioso. E que este amor seja também com as medidas do Pai. Sem miséria. Sem economia. Mas com alegria e fartura. Calcada, sacudida, transbordante. O reino de Deus é uma grande família. Um cuidar um do outro. Um fazer para os outros aquilo que queremos que façam para nós. E esta é a proposta de Jesus. Uma grande corrente do bem. Sem julgar. Sem condenar. Só viver a compaixão. Amar e perdoar. Um ótimo dia na paz do Senhor. Amém.